Música Pra falar a verdade, eu tô motivado dentro quando eu cheguei aqui, né? Não tem um jogo assim que eu esteja mais motivado. Acho que todos tem o mesmo, o mesmo, a mesma, os mesmos três pontos, né? Que a gente tá buscando e isso é que me motiva. Eu passei lá no Linense, mas hoje tô no Botafogo, né? Conheço muita gente lá no Linense. Clube Bom, que a gente trabalhou no ano passado, fez uma campanha boa, mas hoje aqui no Botafogo a gente tá com a campanha boa, né? Mas tá faltando algo mais que é essa vitória fora de casa, né? Que isso que tá pecando um pouco pra gente. E esse jogo aí do Linense, a gente sabe que o Linense tá com a equipe boa, muito forte, né? Já vem de quatro bons resultados, né? Que é três vitórias e um empate. A gente, eu tô acompanhando, o professor sempre acompanha, né? E a gente tá com esse intuito de fazer um bom jogo e conseguir um resultado positivo lá pra dar essa sequência e manter essa diferença de ponto aí entre os que estão lá mais pra baixo da tabela. Na partida contra o Santo André, você não teve a presença do Marcão, porque aos do cartão, o Thyssen acabou entrando ali, e depois o Vitinho aí acabou você ficando meio como um volante ali com o Pituca, né? E você e o Marcão, nas rodadas antecedentes, estavam muito bem, encaixaram muito bem. Nesse jogo contra o Santo André, você viu que o entrosamento Bileu e Marcão Silva, por você já tiverem jogado sete jogos juntos, você sentiu um pouquinho da falta dele ali, até porque você teve que parar as jogadas até, às vezes com mais força, nossa, inclusive, você era um dos pendurados, não, tomou cartão amarelo, mas a gente vê que você tava um pouco ali, sem o seu fiel escudeiro, o Marcão, um pouquinho meio complicado na partida, né? É, né? O Marcão é o cão de guarda ali, né? Como o professor fala. Ele marca demais e ajuda a gente ali atrás, né? O Thyssen entrou bem também, mas é como você falou, um pouco de entrosamento, né? Mas a gente tentou organizar ali dentro, o Thyssen tinha hora que saía mais, eu ficava mais pra... porque o Thyssen tava com a bola, né? E tinha que sair mais, e isso é bom, né? A gente fez um bom jogo lá também, infelizmente não conseguimos o resultado, mas o Thyssen foi bem, os caras que entraram também ajudaram bastante, né? Felizmente, com a mais, a gente não conseguiu fazer esses três pontos, que era importante. Bileu, prazer, Wilson Rocha, tudo bem? Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Bileu, tem um jogo aí que é o jogo do Linense agora, né? Um jogo importantíssimo pro Bota. E depois, quarta-feira, tem o São Paulo, time grande, TV aberta, Brasil inteiro. Dá pra conseguir jogar esta primeira partida contra o Linense e esquecer a partida que vem depois contra um time grande, com mídia nacional em cima. Como é que é isso, irmão? Cara, como eu falei, agora eu tô pensando no próximo jogo, né? Que é o Linense. A gente sabe que tem um jogo contra o São Paulo dentro de casa, que equipe grande a gente não pode bobear, né? Mas agora, focado no Linense, a gente tá até treinando à noite, né? Pra pegar esse ritmo de... vai mudar o horário, né? Acho que é a primeira vez que a gente vai jogar às nove horas e a gente tá treinando mais à noite pra pegar esse ritmo, né? Mas a gente tem que estar focado no Linense. O São Paulo é só o próximo jogo, né? A gente sabe que é uma equipe grande, mas o foco todo agora é no Linense. A gente não pode deixar isso... Esse negócio que vai jogar contra o São Paulo quarta-feira atrapalhar esse jogo agora contra o Linense. A gente, quando percebe as entrevistas pós-jogo, a gente vê que os jogadores falam... Pô, a gente vacilou, não podia ter tomado esse gol, não podia ter acontecido aquele lance. Daqui pra frente é uma reta final, em que um erro pode custar muito caro, né, Bileu? Como é que serão essas quatro partidas? O time cometeu alguns erros, pagou caro por isso, com derrota, com pro Palmeiras, com pra Ponte Preta, em que pese isso ter ficado lá pra trás, mas daqui pra frente não pode acontecer, né? Porque isso pode custar caro, inclusive, na classificação pras quartas de final. Qual é a conversa do grupo nesse sentido, Bileu? Primeiramente, era não tomar gol, né? Toda vez que a gente sai na frente, a gente conseguiu fazer o resultado, principalmente dentro de casa, né? A última vez foi... O único que a gente não conseguiu fazer o resultado dentro de casa foi contra a Ponte Preta, né? Que a gente saiu na frente e deixou o time virar. Mas é isso que a gente fala, né? A gente não pode tomar gol e... A gente sabe que lá na frente a gente vai conseguir fazer um golzinho pra segurar, né? Mas, infelizmente, a gente sempre tá tomando gol. O último jogo que a gente não tomou gol foi contra o São Bento, né? Que saiu 0x0. E esse intuito que a gente tá procurando, né? Terminar a partida fazendo gol e não tomando. Aí, quando o time faz o gol, como em Santo André, poderia ter ido um pouco mais adiante. Foi os jogadores do Botafogo que ali tomaram uma decisão de voltar um pouco pra garantir o resultado? Ou a ordem veio do banco, beleza? Não, acho que foi mais da gente ali dentro mesmo, viu? Porque o Moacir não falou nada. Ele até botou o Bernardo, né? Botou o Vitinho ali. O Serginho pra frente. Mas acho que foi mais da gente ali mesmo que a gente não soube aproveitar um jogador a mais, né? O homem não falou nada. Ele até colocou o time mais pra frente pra gente conseguir o segundo gol. Sobre a arbitragem, né? Daqui pra frente, são quatro jogos muito decisivos que valem uma vaga nas quartas de final. Independente de como vai se comportar a arbitragem, é legal os jogadores do Botafogo terem noção que não dá pra tomar cartão amarelo por reclamação, por peitar a árbitro, porque agora o Moacir vai precisar de todo mundo, o time inteiro, até o último jogo contra a Ferroviária em busca dessa classificação, né? É isso aí, né? A gente sabe que a gente não pode tomar cartão bobo, né? Como você falou aí, de reclamar com o árbitro. Mas foi uma falta ali que o cara vai sair na cara do gol ali. Se for pra mim fazer a falta, eu faço. Independente de jogar contra o São Paulo ou não, eu vou procurar ajudar o Botafogo, né? Se o cara estiver ali mano a mano e precisar fazer a falta, eu vou fazer pra ajudar o Botafogo. E enfrentar o São Paulo ficava pra um próximo ano, né? Caso acontecesse isso. Beleu, pra fechar da minha parte, vocês jogadores, em alguns momentos da partida, conversam uns com os outros, né? E essa relação do cartão amarelo, você tá com dois, e falou justamente desse próximo jogo que é contra a equipe do São Paulo. Não existe isso. A ordem que foi passada é que se precisar tomar toma, e os que estão com dois, você, Fernandinho, Fernando Medeiros, e o Rafael Bastos, e o Felipe também, tem aí essa total liberdade pra evitar o gol, evitar qualquer tipo de jogada um pouco mais dura, mesmo sabendo do risco de ficar de fora de um grande jogo na próxima rodada. Sim, né? A gente sabe que o Paulo Estão tem 12 jogos, né? E o nosso intuito é classificar o time. Se for preciso a gente tomar um cartão amarelo aí pra evitar um gol, a gente vai tomar, independente do jogo contra o São Paulo. A gente sabe que tem peças de reposições aí muito boas, né? que pode entrar e fazer igual ou melhor que quem tá jogando, né? E isso o professor tá falando lá. Se for pra tomar esse cartão, pra evitar um gol, evitar um contra-ataque, a gente vai tomar.